Oi gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Toivo, vim aqui pra contar pra vocês que eu tô entrando no meu terceiro ano que eu faço as gravações do programa da Carmen e sempre pra mim foi um resultado muito importante desde a primeira vez que a gente gravou, que ela tinha recém me ligado, me convidando pra fazer uma gravação pra eu contar um pouco mais de como era o meu trabalho, mostrar um pouco mais do que eu fazia e da minha paixão foi muito incrível, sempre tive um retorno incrível. Ano passado, que foi um ano que todo mundo comentou muito a questão da crise, eu não senti a crise, honestamente, inclusive até a loja nova eu abri, foi incrível mesmo o retorno sempre foi fantástico. Toda semana as pessoas me ligam e me comentam que viram no programa da Carmen alguma peça que foi do agrado delas, na mesma intensidade que sempre vem pessoas aqui na loja que a tia viu na televisão, ou que é vizinha, ou que é irmã, ou que é amiga, então é muito bacana olha, recomendo, além dela ser minha dinda, virou minha dinda do coração eu tenho uma paixão incrível pela equipe inteira, acho que me sinto super à vontade gravando me sinto sempre em casa, mesmo estando em casa gravando, às vezes a gente acaba não se sentindo à vontade e eu sempre me sinto, enfim, o retorno pra mim sempre foi maravilhoso e queria compartilhar isso com vocês Tchau, tchau